Fala, meus seres, meus cerejos, tudo bom com vocês? Oi, Cherry. Por que pisa menos, Jazz Ghost? Essa aqui é a imagem da realidade, Jazz Ghost superior à Cherry. Ah, tá, pisa menos. Jazz Ghost líder. Arrasa, pisa muito. Então, galera, estamos aqui em mais um vídeo do Mini World, a gente tá aqui num mapa muito fofinho, olha isso. Chama Candy Fornia, é tipo a Califórnia, só de doce, entendeu? Ah, entendi. Ah, entendeu? Ai, meu Deus. Então, galera, se vocês gostam de Mini World, eu vou deixar o like lá, porque olha esse Jazz Ghost, que fofinho. É só muito fofinho. Ah, muito fofinho. E bora lá. Então, gente, nós vamos fazer aqui uma corrida nesse mapa bonitinho aqui, porque ele é muito bonitinho. Eu falei, não, tem que mostrar esse mapa como corrida. Então, Jazz Ghost tem que vir aqui do meu lado, pra gente começar justamente. É só sair correndo? É. Pode dar soco? Pode. Tá, três, dois, um. Um. Vai. Olha que bonitinho. Nossa, fica mais rápido que eu. Olha que fofo. Control, Jazz Ghost. Control. Gente, olha esses gummy bears. Vai, você parou. Eu vou... Olha, não. Ih, ai, eu não tô correndo tanto. Não. Você caiu? Espera. Ele caiu. Não, me espera. Jazz Ghost é corrida. Não, não. Mas eu vou... Eu caí. Não, pera que eu caí de novo. Como que você caiu? Eu tô caindo, Cherry. Eu não posso morrer. Mas você tá caindo de onde? Quando eu dou spawn, eu já começo a cair de novo. Mas agora eu não caí mais. Eu tô parado no limbo, Cherry. Cherry, eu tô parado no limbo. Sério? Ah, não. Era só o... Só o que me faltava. Vou fazer o seguinte. Eu vou sair do mapa. Vou entrar de novo. Olha o que vai acontecer comigo. Estou entrando. Espera. Aê. A gente não consegue nem fazer uma corrida direito nesse negócio. Não se... Ah, pode ir. Voltei a correr já. Ele tá vindo. Ele é aqua coisa verde ali em cima no mapa. Agora eu vou acertar. Como é que eu errei isso, cara? Ah, noob, né? Ai, ai, ai. Não, pode continuar, então. Agora eu tô indo. Mas olha que bonitinho esses picolais. Ah, não. É muito fofinho. Você fez o parco daqui? Não, eu voei. Você conseguiu fazer? Ah, pronto. Agora tem um labirintite aqui, ó. Labirintito. Eu tô te seguindo. Se eu sei errar... Ah, não. Não me segue, não. Oi, Cherry. Eu acho que eu lancei pra outro caminho, que eu tô errando tudo. Droga, droga, droga. Tá nada. Eu sei que você tá acertando. Eu não tô acertando. Eu tô atrás de você, Cherry. Que salva. Salva aí, desgote. Ih, agora que eu passo a Cherry. Ai! Você me... Não, acho que eu tô sozinha. Não, eu te dei um tapa mesmo, Bobo. Não! Não! Ai, caí também. Ah, não. Eu não salvei, não. Por que você não salvou, Cherry? Ah, eu não sei. Não, não vai. Vai ter que me esperar. Muito injusto, velho. Muito injusto você não salvar. Eu falei. Não falei, gente? Mas como eu não era só pisar no negócio? Não, você clica com o botão direito. Ah, não, 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 não. Eu tô te esperando aqui. Ih, olha, aqui tem só um desse negócio. Então eu vou pegar um e pegar metade dos frangos. Eu acho que isso aqui não serve pra nada, não. Vou deixar pro outro. Eu acho que a gente devia bater um PVP depois no soco. Não, não. Vamos marcar, então. Vamos marcar. Isso aí. Vamos marcar, Zed. Isso aí no soco. Trocação de soco. Aqui salva de novo. Salvei. Ai, eu tô no labirinto chato aqui. Tô vendo. Ah, mano, velho. Você vai ver, Cherry. Eu vou acabar com você. Gente, eu acho que depois disso tudo a gente já pode considerar que eu ganhei esse mapa, né? Tem que ligar com o botão direito? Tem. Tá, vamos ver. Ah, velho, caí, mano. Ele nem começou a fazer o pulo. Ô, eu duvido que você tenha esse pulo aqui. Você não fez esse pulo nem com a vacatus. Desculpa, eu tô aqui do outro lado. Usa o game mod. Mentira, eu não tenho nem com. Olha, eu tô com vida infinita. Não, na verdade, você tá voltando, você salvou, né? Olha lá. Isso. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Para de rir. Como veio? Mentira. A Cherry conseguiu. Nossa, que chata. Nossa. Galera, a Cherry é muito chata, né? Minha vingança, você sempre riu de miga. Eu não sei fazer parkour, olha aí você. Ah, tem que dar um pulinho duplo no bloco. Nunca vi isso. O que tem, não? Tá bêbado. Oh, tem que salvar aqui, ó. Pega flanx, pegou flanx. E eu não sei qual lado que é. Não. Não. Imagina se eu ganhar, galera. Que da hora. Não, ele passa no meu. Ah, ganhei. Nossa, o bag. Que ganhou o quê? Eu morri. Você morreu? Ah, não. Você também. Que lado que é. Para que? Não. Não, não. Oi, picolé, Versons. Ih, o baguzinho que você vai morrer. Ah, não. Desisto. Não vou voltar lá também. Vem, Shelby. Vem, Shelby. Sinto que bonitinho esse sorvete. Você viu que bonitinho o sorvete? Miniatura. Picolé? Picolé, não. By Cherry. Sorvete. Sorvete. Eu não acredito que você fez isso comigo. Quem tá rindo agora? Olha quem tá rindo agora. Nossa, ele não vai rir comigo. Ih, tem mais aqui, Cherry. Nossa. Nossa. Isso é troll. Ô, vai rirando, Albona. Eu acho que tem que passar correndo, né? Não, não, não. Ah, isso. Zoa mesmo o amiguinho. Como é que passa ali? Zoa mesmo o amiguinho. Olha o bonito, o coração girando. Esse mapa é muito bonitinho. Eu tô beijando. Ai, cai também. Morreu. 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 Ai, socorro. Como é que eles fizeram esse pilar? Tem pilar assim, redondinho? É mesmo. Eu não sei. Eu acho que não. Eu vou esperar. Olha lá, vai sumir. Nossa, Cherry. Difícil, viu? Aprendi com você. Não, fazendo o parkour aqui, ó. Consegui. Ah, tá. Tinha que você tava falando. Olha o de mim. Você conseguiu? Como? Tá lento. A Cherry. Se eu estiver lento mesmo. Ó, calma, calma. Não vem agora. Não vem agora. Vou esperar ele aparecer de novo. Vai. Vai, Cherry. Ah! 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 Faz a curva aí, Bobona. Faz assim. Isso, me bate mesmo. Não! Não! Peguei um suco de gás. Suco com gás. Ah, não. Nossa senhora. Não, Cherry! Não faz isso, não. Eu te odeio, velho. Na moral. Cherry deu ao Jazz Ghost um grande golpe. Tá escrito ali no lado direito. Cherry é uma besta. Olha que bonitinho esses gummy bears. Ah, o Jazz Ghost foi pra longe. Ah, desculpa. Vai lá, morre aí na lava. Não, eu tô te esperando aqui, tá bom? Você vai morrer na lava. Pode ir. Eu não vou... Que lava o quê, menino? Tem lava aqui não? Já passei. Não, eu vou morrer pegando fogo. Olha aqui. Eu vou morrer pegando fogo, Cherry. Ah, mano. Bota mais sem ponte, mano. Ah, muito chato. Jazz Ghost, eu vou te esperar, que eu fiquei com dó. Olha, um ano depois, olha lá. Que bonitinho ele corre. Nossa, velho. Tem barreira. É intensidade, Ghost. Tensão. Ah! Nossa! Ai, corre! Que coisa que tá vindo? Corre, corre, corre. Vai acabar esse trem, não? Pois é, né, Lili? Não vai pular em lava, não, Lili? Ai, aqui. Nossa! Não esquece de salvar. Então, eu acho que é aqui que o vídeo vai terminar. É, galera, vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Não, vamos tentar. Parate, manda ver primeiro, vai. Tchau. É um lazarento mesmo. Ah! Tá bem feio. Mano. Galera, o vídeo vai ficar por aqui no vídeo de hoje. O vídeo vai ficar por aqui no vídeo de hoje. Ah, não. Esse é o pior pacu que tem. É bonitinho, mas não presto. Bonitinho, mas ordinário. Ah, não. Não! Olha, desesperando. Ah, Cherry. Você esclare. Será que eu tô fazendo? A gente vai no bolo. Não. Não! Ai, que raiva. Volta aqui. Ah, não. O quê? Ele caiu lá na frente. Ué, pelo menos eu cheguei lá na frente, né, Zinho? Eu tentei te bater. Que raiva. Eu tô ficando nervoso. É muito chato esses parkourzinhos que te tinha. É. Ah, véi. Nossa senhora. Tem hora que, tipo assim, demora pra ele entender que você tá pegando fogo e tem que tomar dano, sabe? Vem, Cherry. Vem comigo. Ah, não. Como é que você conseguiu? Tá lento. Ah, não. Ah, véi. Esse é o Barrinha Rosa. Eu capiroto. Eu capiroto. Vai, Cherry. Tá atrás de você. Não. Vai, Cherry. Você me deixa nervoso. Ó o soquinho, ó o soquinho. Não. Ah, não. Ó, eu acho que se a gente não conseguiu o parkour, a vitória é minha porque eu fui mais longe. Não. Lógico que foi. Ah, não. Mas eu teria ido mais longe se eu não fosse boazinha com você. Ah, teria nada. Só é meia tarde até agora tentando terminar esse parkour aqui. Gente, deixa nos comentários quem é que merece ganhar. Porque ninguém tá aguentando mais. Continua mais. Não. Eu tinha acertado o pulo. Ah. Ai, cara. Vai, vai, vai. Filma eu aí. Filma eu. Nossa, velho. Filha da mãe. Morreu também, velho. Tô filmando você. Vamos trocar soco aqui, ó. Troca soco, troca soco. Tchau, papai. Vai, vai, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu te ajudar. Isso aqui é o que eu empurramos. Não. Ó, ó, ó. Ficou olhando. Que droga, mano. Galera. Vai fazer o seguinte. Eu tô aqui tentando honestamente deixar a Cherry ganhar, porque é o canal dela. Aham, tô vendo você deixar eu ganhar. Não, Cherry. Esse aí, velho. Você tem que pegar... Nossa, Cherry cai nos mais fácil, mano. Para, mentira. Mano, mas que cocô essa balinha do capeta e tal. Essa balinha. Ah, não. Galera, é isso aí no vídeo de hoje. Nós definitivamente... A gente vai desistir aqui mesmo. Ah, mano, não dá, bicho. Então, você vê o que tem do outro lado? Tem uma pessoa ali na frente, você tá vendo? Ah, é um monstrinho. Que bonitinho. Eu queria muito ver. Então, galera, vamos fazer o seguinte. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não, 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 não. Ai, caiu. Não, me dá mais uma chance. Deixa eu terminar. Tá, uma chance. Não. Aê. Não, tá. Não consegui, não consegui. Então, galera, o vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Se vocês quiserem que a gente continue esse mapa, vocês deixem no comentário que a gente volta aqui e vê o que vai dar no final. Não, a gente não vai continuar esse mapa, não. Ah, mas vamos sim. Não vamos, não. Ah, mas vamos? Eu tô curiosa, não tá, não? Eu acho que ela termina ali, na verdade, o mapa. Ah, eu acho que não. Eu tô vendo um pirulitão lá em cima, deve ter mais coisa. Então, se vocês gostaram, por favor, deixa o seu like, likeoso. Quem quiser jogar esse mapa, ele chama Candy Fornia. E até a próxima, falou. Não, não, pera aí, não termina o vídeo de novo. Por favor. Gente, sou. Mais uma chance e você fecha, se não der. Tá. Tá, tá, tá. Eu tô indo devagarzinho agora, de pulo em pulo. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Não acredito. Yes, ganhei. Não acredito. E aí, tem mais corrida, Shell, hein? Tem mais corrida? Então, é isso, galera. Se vocês quiserem ver o que tem lá, depois desse parco do capiroto, deixa nos comentários. E o like, que é muito importante. Uhul, ganhei. Ah, não ganhou nada. Até a próxima, falou. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri